Hoje vamos falar do filme The Drop ou A Entrega, mas seria A Queda, não? Enfim, The Drop, A Entrega, você deve achar aí intitulado como A Entrega. Minha curiosidade de assistir esse filme porque ele é o último filme do James Gadolfini. Se você não sabe quem é James Gadolfini, ele fez aquela série Os Sopranos, considerada uma das melhores séries de todos os tempos, e ele morreu em 2013 de ataque cardíaco. Mas a principal estrela do filme não é James Gadolfini, sim Tom Hardy, que você deve conhecer ele como Bane no filme do Batman, ou na Origem também ele participou também. E ele faz uma interpretação foda nesse filme que pra mim era merecedor de Oscar. Ele faz o papel de um funcionário pacato em um bar, que também é controlado pela máfia local. O filme começa mostrando o cotidiano do personagem até o momento que ele encontra um cachorro abandonado e ferido. Só que ele descobre que o dono do cachorro é um louco paranoico e que começa a persegui-lo. Paralelo a isso, o bar é assaltado e levam todo o dinheiro da máfia que estava no bar e começa uma conspiração onde todo mundo está envolvido. Tom Hardy faz o papel de um cara pacato, solitário. No começo parece até um cara meio abobado e ao mesmo tempo se mostra familiarizado e frio perante os mafiosos e nos momentos de tensão não se sente incomodado. Então você sabe que esse personagem esconde algo do passado, porque ele é frio, ele é pacato, ele é estranho. Não vou falar nada para não estragar o filme. A entrega é um tipo de filme raríssimo em Hollywood. O filme tem a sua carga de violência, mas não é algo gratuito e quando acontece é muito impactante. É um filme para ser apreciado por cinéfilos, de direção brilhante, roteiro excelente e todos os atores em sintonia. Super indico esse filme, vale a pena assistir, você não vai se arrepender. Cara, se você não gostar desse filme, porque... não sei.